Olha lá, olha lá, e como é isso? Som... Tem quatro vezes. Nove setas, Imperial! Imperial e nove setas, sejam todos bem-vindos. Chegamos cedo hoje. A Imperial vem de Dona Morte, Vinho, Tubarão, Linguiça, Boutalha, Lincoln, Lau e ele. O professor fala, hein? Êêêêêê! Brasil! 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 E a nova seta vem de Rocks, DGT, Davideus, Max e ele que tá aí na tela, El Toro, Lucan. Tá aí, Apocão. Pô, ele já chega perdendo duas kills, né, velho? Eu achei que ele ia estar, mas não foi com a do câmera, mas não foi com a do câmera. E aí, 1x0 pro time da Imperial, que beleza. O design quando aparece jogo de Copa do Mundo, velho. E tá legal, mano. É. Que isso? O Fer mata primeiro, cai, o Fer. O Vini consegue a kill. O Max tá ali esperando. Que isso? Conseguiu três tiros pra cima do Vini. A queima roupa. É cortado. É round forçado da nove setas. Então, tanto faz. Se a gente perder umas arminhas, 2x0 agora tá. E ali, ó. A gente vai vendo ali, ó. Aí, beleza. Cai. O Max, o DGT devolve. O Fallen vem. Consegue mais uma kill. E o C4 foi implantada. Não pega o plant. Acabou o tempo. Me berrizamo. Acabou o tempo, velho. Hum. Podia ter tirado essa W. Sobrou o Vini e o Boltalha. 3x1. A gente tira as três armas. Mas ficou difícil o round, cara. Kill ali do Luken, né? Não, eu tô ouvindo. Ah, tá. Era isso. Mas o sound foi tudo muito papal, velho. Se eu não me engano, teve o primeiro armado que a 9Z ganhou, tipo, bem tranquilo. Depois... Nossa, mano. Ué, a gente sabe que esse cara tá aí. Caralho, velho. É muito louco, né? Mano, a rotação dos caras... O câmera é ruim, velho. Ele é ruim. A rotação dos caras é muito, velho. Mano, vamos entrar nessa B sem muita fofoca, velho. Tem três jogadores na B. O padrão, o Rocks, foi flechado, ficou querendo dar spray cego. O DGT mata o Vini. Agora sustenta aí no Davi, cara. Agora sustenta. Tu ficou nele, agora sustenta. 4x3, ele já muda. Ó lá, ó lá. É brincadeira, cara. O Davi ainda matou dois, Apocão. Hoje tem. Hoje tem. É ele. É o homem. Calma. Ele olha daqui. Ele olha de lá. Ele olha daqui. Ele quer tirar um... Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Impor o jogo dele aí. Pô, os caras vão ruxar pra cima do ruxador, Apocão. É isso, mano. Olha aí, ó. Já vem. E aí, aqui, ó. Com 1 minuto e 14, 5x3, é obrigação ficar um pouco com a mira parada, né? Deixar os caras avançar. Agora, talvez os caras joguem na experiência de não avançar, ó. Ficaram parados, então vai tomar parado mesmo. O Rocks consegue aqui, ó. Fica 4x2. Esse é um 4x2, ó. Aqui é um 4x2 de verdade. Ó. Aí, beleza. Ô, Ravinho. Beleza. Vamos. 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 Vamos abrir a mira de um cara. Porque se é um cara bom e tá numa posição boa, ele pode matar 3, velho. Pode matar 4, pode matar 2, pode matar 5. Pode não matar ninguém. Beleza, Fer. Beleza. A B é nossa. 5 mais o pistol. 5 mais o pistol. Eu só quero ganhar um round. Eu só quero ganhar um round. Eu quero que ele se transforme. Vai. Sonha comigo, 9Z. Sonha comigo. Vai, Max. Vai, garoto. Ele não foi. Ele não foi. Pega ele. Linda, imperial. Tá perigoso. Bombear. Já tomou ali a HS. O Vini. O Feiro consegue matar o Luken. Cai também o Feiro. O Fallen consegue outra aqui. O E3x2. O Vini com 13 de HP. Vai ter que sobrar pro Fallen. Será que o Fallen num drop essa W pro Vini? Será que não? Vai. O Rocks mata o Vini. Agora põe no Fallen, carai. Põe no Fallen. Aí, beleza. Calma. Fallen. 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 Olê. Olê. Ah, agora ele brinca, velho. Agora ele brinca, Focão. Agora ele brinca. Agora ele brinca. Olê. 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 Que beleza. Presente. Que beleza, hein, Focão? Relaxa. Por isso que ela voltou. Beleza, Fê. Já voou primeiro. Já sabe que é a bomba. Já sabe que é a bomba, guys. Já levou o segundo. Ele... Que isso? Caramba. Calma. Que isso? Calma, Fê. Que isso? E ele quer mais. Ainda saiu de P250, Focão. Volta onde você tava, Fê. Isso. É aí mesmo. É aí mesmo que o bicho vai pegar. Caramba. Isso... Isso é o Fê. Isso é a dona morte, cara. Olha. Ai, dá na cara dele. Não, beleza. NT, NT. Calma. Calma. A 4x2. Eles são perigosos. 20 segundos. Aí, 21 segundos. Tinha uma bala aí na USP. Agora dá o reload. Ele nem pegou a C4 ainda. Tem que trabalhar o round, time do Brasil, ó. 10 segundos, 9 segundos. Fica a 3x2. O pessoal sai. Tem que tomar o Deus. Vamos aí. Alô, Bolts. Que isso? Deu tempo, Apocão. Uma plantada. Ganhamos! 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 Aqui é um belo Brasil e Argentina, né? Não fica mais Brasil e Argentina. Não. Beleza. Beleza. Ah, rapaziada, tá falando. O que que tem o Ronaldo? O que que aconteceu? Um abraço. O Fê que tá nas costas. É só pra ver se vai dar alguma coisa. Meu Deus. Ó. Opa. É o Fallen. Beleza, Fallen. Alá, liminha! Alá, liminha! Caiu o... Ai, caiu o Feiro. Caiu o Fallen. 3x1. Ai, dele. C4 plantada. Vai ter que guardar o Lincoln. Ele tá só de MP. Foda-se. É 10x8. Temos dinheiro. O Boltz tá ali esperando. O Sapão já é deles. Vem mais um Smoke aí pra fazer um paredão e poder se movimentar. O Vini não perde esse tipo de trocação. Beleza, Vini! Nice, Cameraman! Que isso? Que isso? Nossa. Não, cara. Caramba, fala do Cameraman, né? Hoje ele veio ligadão. Beleza, Boltz. 2x2. Davi com 20 de HP. Beleza, Fallen. Vini e Fallen contra Max. O uruguaio Max. Maximiliano Gonzalez. Caralho, que nome uruguaio, né, velho? Porra, é tipo um combo uruguaio. Podia ser um jogador do penharoga. Podia, né, velho? Caramba, velho. É o Super Max, inclusive, velho. Depois eu quero saber como é que tá o nosso Super Max, Apocão. Tá bem, viu? Tá, né? É. Com todo respeito do Super Max, não tem esse perfil de clutchzeiro, velho. Mano, não brinca com isso, Tigra. Puta, zicou, velho. Ele é clutchzeiro, velho. Puta, merda. Beleza! Porra, beleza, cara. Toma, então. Faram os dois, faram os dois. Beleza, Fallen. Ai, quase... Beleza, Bols. Calma. 2x2. Tá na mão dele. Tá na mão dele. É o Fer. É o Fer. É o Fer. Beleza, Fer. Começando a chamar de número, porque eu tô vendo o jogo mais pelo radar do que pela essa porra. Beleza. Luke, hein? Já fica um 3x3. Olha o perigo. Olha o perigo. Ó, ó. O Fallen erra o tiro. O Fer não tá achando a cabeça. Acha a cabeça de um, acha a cabeça de outro. Ficou... Tá morrendo. Molotovou. 2x1. É o Toro. É o Toro. Tem que tomar cuidado. O Luke é perigoso. Um jogador aí, ó. Um dos mais perigosos do time da Noviseta. Beleza. Beleza! Beleza, cara! Caiu. Olha a merda. Olha a merda. Aqui, aqui já foi. Esse é o round proibido, velho. Esse é o... É total... Esse é o round proibido. Não vamos perder, não. Beleza, Fer. Calma. Calma. É 4x3. O Max tá com pouca vida. É a cara... Não! Essa é a kill. Beleza, Bolts. Os dois tão zoados. É 3x2. Dois cara com 16. Cadê a smoke? Não tem a smoke. Cadê o kit? Tem o kit. Beleza. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Clica na bomba, porra. Beleza, achou já. Achou, achou, achou. Clica na bomba. Tá indo pra cima de USP. Beleza. Beleza. Cara, mas olha a combinação, Tigrão. Olha só. É em algum lugar. Vai ter ainda. Não, vai ter um carnaval. Aí vai ter um desfile no meio do... Tipo... Não deve demorar, não, velho. Beleza. Beleza. Aqui acabou. Aqui acabou. Tabela do dia de hoje. Concordo. Mano, é a estrela do RMR. É a tabela do dia 2, velho. Por que essa tabela do dia 2? Olha o Fallen. Beleza, Fallen. Mais um. Ai. Quem tá no bomb? Quem tá no bomb? Beleza, Fer. Não vamos ver a jogada do Fer. Vamos ver a jogada do Fer. Cai o Fer. 3x2. C4 vai sendo plantada no caminhão. 5 segundos. O Roxy tá plantando. Caiu o Vini. Ele quis ali dar uma pressão. Cai. O Davi. É só ele. Roxy. 1x2. 1x1. Não tamo vendo nada, mas tamo vendo é tudo. Roxy ou Bolts? Roxy ou Bolts? Bolts! Bolts! Boltaia! Brasil! Não perdemos nenhuma kill do pistol até o momento. Aí, apocão. Começou bem. Beleza, Fer. Que isso, Fer. Você tá inspirado. Calma. Olha a merda. Adulto, Fer. Adulto? Ué, o cameraman não vai mostrar... Porra, cameraman. Você te... Porra, cara. No meio da história. Ele não fica curioso pra ir atrás do cara que tá indo atrás de alguém? Ele não... Como que ele não fica curioso? Beleza! Boa, Fallen. Mano, eu acho... É, isso é verdade, né? Quanto menos você joga, mais você valoriza, né? É, não é. Esperei três meses pros campeonatos pra perder um eco. Não é? E é isso mesmo, velho. Vamos devolver. Beleza, velho. Beleza. Beleza. Beleza, de... Que beleza, cara. Que beleza. Deixa nele, cameraman. Que só tá ele vivo, vai. Beleza, cameraman. Valeu. Tinho de vagabundo, mano. Agora eu tô ripando enquanto a gente tá conversando. Tô pensando em achar que o Tropic ia ganhar do G2, velho. Eles chocaram o tio. O G2 perde de todo mundo. A hora que nós aposta contra o G2, eles... 3x2. Não, não, não. Que isso, Davi? Pega ele. Um x1. Bora, Fallen. Bora, Fallen. Cadê o Fallen? Ah, Fallen. Nossa. Ah, era 2x1. Nem vi, velho. Não, andou. O Fallen andou. O Fallen andou. Para, professora. Atira parado, professor. Porra. Nossa, 4x3. A entrada é pro bombear. Beleza, Fallen. Beleza. Calma, calma. DGT. Beleza. Boa, velho. Porra, 5x2. Ô, professor. Ah. 40, não. 40, não. Que isso? O amigo tá dando tchau de um fechado aí, ó. Que isso? Ainda é embora. Que isso? Pelo amor de Deus. Valeu, valeu. Que isso? Vamos tomar outro eco. É isso mesmo, velho? Porra, o fechado já tomou. Beleza, Fênix. Nossa, ele ficou com 8 de HP pra pegar essa kill, velho. Beleza. Que isso, Vini? Nossa, que isso, Vini? Que isso, Vini? A gente precisava disso, velho. Valeu, cara. Nossa Senhora. Não sei se o cara entrou na bala ou se ele colocou a bala no cara, mas, pô. Beleza, velho. 2 kills do Vini gigantesca, ó. Ó. Essa agora, ó. Meu amigo. Ele puxou pra... Mutuar aí mesmo, velho. E também, o maestro aí, velho. Caramba, velho. Cara, esses 40 conto ao in aí. Impactaram o... Daria o cara que tem responsabilidade. Opa. Caiu. Beleza. Calma, calma. Dá nele, Vini. Dá nele. Uma, ó. Pimba. Pimba. Essa aí, gota osso, né? Mas 9 e 6. Mas é scout. E é usp. O Boltz tá de usp. Para de correr, número 4. Ai. 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 Toma, marreco. Passa a capa pro pai. Ai, a C4 ficou com o Boltz. Beleza, Boltalha. Vinda, Boltalha. Porra, que round. Eu acho que os caras viram. Eu acho que os caras viram. Já estão tacando tudo ali. Vão na pressão do caminho de... Beleza, Fallen. Beleza. Que isso? Vá aqui. Pô, ele deu uma rajadinha e foi lá, né? Oh, 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 oh. Beleza, Boltz. Toma essa Molotov aí, então. Ih, teu DGT matou e ele sabe que não é o Boltz. O Boltz agora põe... Hum, tá embaixo. Tá em... Beleza, Fallen. Linda, velho. Kill do round aí, velho. Porque continua, né? Três jogadores contra dois e a gente tem ali um pouco do controle do mapa. Calma. Oh, oh. Vazou o cano. Beleza, Boltz. A C4 aqui. Beleza, Boltz. Jogando demais o Boltalha, velho. PQP. Beleza. Beleza. Ó o Fênix aí, ó. Quem falou que o Fênix não tava bem hoje aí, ó. É o último round do primeiro tempo. Hoje... Hoje eu vou concordar aí, velho. Com o Tigrão, com o Apocão. O time da Imperial tá em outro patamar, velho. A real é que não deu graça, velho. Não deu jogo, velho. Tô louco, velho. É. Não ganhou mo... Não. Não me deu graça, não deu jogo, não. Mas isso aí é um super elogio, porque esse time do nome Z é muito bom, velho. Tipo, foi pra Europa e também jogaram muito bem, velho. Então, assim, esse começo de projeto do Imperial aqui... Hum, e aí os caras começam a se mexer e parece que, ó lá, eles têm Spoke ainda. Ih, nossa. Acabou o round. Acabou nada. Que isso, Boltz? Ai. Max, uma, duas kills. O Vini ainda matou o DGT. O Max tá abrindo. Tem que comer o... Beleza. Beleza, pô. Pô, é tudo nosso. O Michel sabe o que fala. O Craig sabe o que fala, pô. 3X1AB. Nossa, C4 plantada. Aqui acabou. Aqui acabou. Pega ele. Pega ele. Pega ele. É, Toro. Tem duas pistolas. Ele tá ali, tentando. Pra lá, pra cá, pra lá. Pra cá. Toma. E round, hein? Delas. Alô, Pep. Se quiser acompanhar aí, ó. O RMR Américas do Norte, aí, segundo qualifier, tá começando agora. Round aqui, mano. Round muito importante. Ferro com pouca vida. Caiu o Fênix. Fênix não tá bem, Apocão. Fênix não tá bem. É, mas relaxa, velho. A hora que você pisar, o moleque vai chegar. Beleza, Fallen. É, não. Hoje, assim, totalmente tranquilo, velho. Não tá precisando, velho. Atacante bom é aquele que faz gol em jogo que tá precisando sair o gol. Não é, velho? Porra. Porra, cara, tá 2x0 pro seu time. Pode ter rolado o gol do meia e o gol do lateral, não é? Agora, quando tiver 1x0 pro time adversário, final de campeonato, porra, quem decide é o atacante. Caramba, é 1, 2x2, 1 tá com 8 de vida. Olha o Ferro com 6, 8 de vida o Ferro, 6 do Fallen. O Fallen gosta muito do Ferro, o Ferro gosta muito do Fallen. O Max tá numa situação difícil, ele não sabe se tem na Nibu, se não tem. Será que ele vai dar o pulinho? Meu Deus, o Ferro matou os dois, Apocão, com 8 de HP, 3 kills pra ele. 13x5, aqui acabou. O SMzinho deles é melhor, porque o primeiro jogo do RMR normalmente é às 18 horas, tá ligado? E aí o primeiro jogo normalmente é o MD1, e aí depois é o MD3 que vale a vaga, tá ligado? Pelo menos foi isso nos 4 RMR. Beleza, Vini. Tá perigoso o round, 3x4. Beleza, Fênix. Olha aí, olha o que é importante. Achando o Bombe B, o Bombe B é nosso. C4 tá vindo pro Plante. Quer outra, quer outra, quer outra? Que nem um coelho. Olha aí. Ai, acabou o tempo. Acabou o tempo, Apocão. Nossa, o cara conseguiu matar lá, velho. Ganharam forçado, velho. Entrada pra B. O Rocks toma ali um pouco de flash, mas já devolve a smoke de proteção. Tá girando, né? Tem dois ainda no Bombe B. Começa aí a trocação. Beleza, um por um. Tem que achar... Beleza! O B é nosso. Mara... Aqui acabou. Porra, que... Ô, o Fênix tá encaixado. O Fênix pegou a kill. É isso, velho. Eu tô falando que quando a gente perde um sound que parece entregado, a gente vai e ganha logo na sequência. Onde, né? Aparentemente... Beleza, Botalha. Beleza. Aparentemente a final amanhã tá marcado pras 18 horas. Vamos ver se essa final aí não vira umas 4 horas. Não! Não! O que que aconteceu? Calma, Bolts. Caramba, velho. Chegou a... Meu Deus, velho. Chegou a ficar assim, um X3, né? Guardou. O que? Tá indo buscar. O DGT tá indo buscar. Ele sabe, né? Ele sabe, ó. Nossa, ainda tomou um HS. Fer. Que beleza. Calma. Mais uma first kill aí do time da Imperial. O time da Imperial pegando muita... Beleza, Fênix. Até o momento ainda não vimos o que que tá acontecendo, mas isso aí já tá legal. Isso. Vamos jogar junto? Ó. Deixa o trio jogar um pouco antes. Hum... Davi, Davi, Deus. É 3 pelo palácio, Apocão. É, mas... Beleza. É 3 pelo palácio, Apocão. Mas é nóis. Pegou a info. O Boltz tá passando. Ele falou, calma. Ninguém olha. A C4 ainda não passou. Ó. Hum... Aí, beleza. O Luke fotografou. Fotografou, Apocão. Beleza. Já pegamos ele. Guarda. Guarda. Guarda, Luke. Guarda. Guarda. Aqui eu só quero ganhar um round. 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 Meu Deus. Ele foi. Agora ele vai. Pode ir, então. Agora pode ir, então. Agora vai, Luke. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Pode ir. Pode ir. Vai, sem piensa. Beleza. Voltalha. E aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Pode comemorar. Aqui eu já paguei. Voltalha. Não, a B é nossa, Apocão. 4x4. Porra, pode comemorar. Pode comemorar. Porra, estamos na semifinal. Quer dizer, essa é a semifinal. Estamos na final, porra. Aqui pode comemorar. Já caiu o Max. É 4x3. Só o Voltalha morto. Davi Deus. Vamos, DGT. Davi Deus fica com 17 HP. Ele, Toro, tá vivo. Mas tem que tomar cuidado aí. Mas não precisa tomar tanto. Davi cai. É só DGT e Luke. Luke e DGT. Pode comemorar. Brasileirinho, pode comemorar. Aqui acabou. Não tem mais tempo. O Luke. Se deu pera. Se deu pera. Se deu pera, Apocão. Se deu pera. Acabou. Acabou. Brasil. Fora, Imperião. Fora, Siga. Fora, Siga.